Fala galera, beleza? Teve uns comentários aí num vídeo aí que os caras estavam querendo estavam pedindo pra mim fazer um vídeo explicando desde a hora que entra na máquina e processando veneno Então eu vou explicar meio basicamente aqui o que tem que fazer Então vamos lá, primeira coisa Você vai ligar a chave Essa máquina precisa de 4 segundos pra ela ler esse 1 dela pra você dar partida nela 4 segundos Só um toque na chave ela já vai ligar, não precisa ficar segurando Tá, agora vamos ligar o GPS O GPS liga aqui nesse botãozinho aqui Dê um clique nele e ele já vai ligar Enquanto liga aqui, vamos abrir as barras Aqui, o de vocês não vai aparecer essa tela aqui Porque a minha, como ela tem uma senha Daí ela aparece essa... Essa... Essa tela Outra hora eu faço outro vídeo explicando como põe a senha nele também Se vocês quiserem Pronto, aqui eu já ponho essa aí Daí ela vai aparecer essa tela pra vocês Vem aceitar Aqui eu já tenho alguns trabalhos feitos já Mas é... Independente disso aqui Pode esquecer esses trabalhos que tá aqui Você vai vir aqui Iniciar trabalho Você vai em ignorar Tá Aqui você vai põe o nome do talhão que você quer trabalhar Eu vou põe o nome do talhão que eu vou começar aqui já Pera aí Ó, aqui Então eu ponhei o nome da... o nome do trabalho E aqui Eu vou põe a taxa de vazão Né Você vai fazer pra 10 alqueires Pra... Pra... Pra 15 alqueires Aqui geralmente a gente faz pra 10 ou 15 Que... Transferido pra... Pra litros Hectare Ele vai dar... Pra 8 alqueires ele dá 136.8 litros por hectare Então eu passo... Vou passar pra 8 alqueires Porque a gente tá dessecando E tá muito seco o tempo É... Como faz bastante dia que não chove Então eu tô jogando bastante água Daí vem nesse verdinho Aceita Aqui é importante, ó Esse aviso aqui Se você não aceitar ele Ele não vai dar piloto no GPS Tá Então você tem que aceitar ele toda vez Não esquece Porque senão ele não dá piloto Ó, aqui você já tá na tela de... de... de serviço Tá Aqui, ó É o painelzinho dele Geralmente eu deixo ele na... na... Nessa tela Porque nessa tela aqui é mais fácil Eu vejo a... A taxa ali Tudo certinho Quanto de pressão que tá na bomba Né? Então é mais fácil de... 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 de ver Aqui Você Vai... vai encher a... a bomba Aí você vem restaurar o volume do tanque cheio Aqui já deu... o tanque cheio Outra coisa Você vai ligar a bomba Ligou a bomba Ó, a minha bomba já tá em... duzentos e noventa... trezentos KPA Aqui tá desligado ainda Tá vendo essa... esse vermelhinho Significa que ele tá desligado Pra me ligar eu vou ter que apertar esse botão aqui Ó, apertei aqui e já tá ligado ali Já tá ligado aqui A exceção Que é o botão master A bomba tá ligada Já enchi o... o tanque de volta Então aqui eu já posso começar a passar veneno Aí vamos destravar o freio Importante, tem que esperar subir tudo a escada Pra você sair com a máquina, tá? Porque ela não destrava totalmente o freio Antes de... de subir tudo a escada Aqui eu já saio de segundo No menos que essa máquina nem... depende de pôr a primeira Ó, ali ela já... já começou a... sair veneno E aqui eu já vou entrar passando Ó, daí eu vou fazer uma... uma linha Por exemplo Eu quero fazer uma linha nessa reta Né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Nessa flechinha Vou apertar na linha reta Que é essa Ali já deu o A e o B Se eu não quiser fazer no A e o B Eu posso fazer com a bússola Ó, coloquei a bússola Aqui, se eu quero ir nessa reta Tá? Eu quero ir nessa reta E já quero começar a linha daqui O que que eu faço? Eu venho na bússola E aperto o ponto B aqui Ela já me deu uma linha Que vai dar lá no meio... lá no mato Lá, ó Reto Entendeu? Aqui eu já posso ligar o... O piloto dele, ó Já tá autorizado E eu já posso sair Que ele vai sair no piloto Nessa linha reta E vai bater lá no mato Tá vendo? Então aqui é só ser trabalhado aí Então galera Se vocês puderem dar aquela fortalecida pra gente aí A gente agradece, tá? Porque... Tô trazendo uns vídeos aí Mas é... não é nada... nada sério, né? Mas se o canal começar a ir pra frente Vamos fazer uns vídeos mais bacanas aí Mais bem produzidos Né? Fazer uma coisa mais bem feita Pra vocês Beleza? Então deixa aquele like aí Se inscreve